Música Bom dia povo feliz, ou boa tarde ou boa noite E agora gente, nós estamos na praça aqui em Punata na Bolívia E eu já ó, ó as florzinhas aí atrás, já achei as florzinhas aqui na praça E já vou registrar as flores E aqui uma paradinha na beira da rua para gravar as espirradeiras Essa rosa e a branca Toda florida, gente É muito bom ver flores assim logo de manhã Muito legal E aqui gente, é uma planta que eu chamo de primavera Na verdade eu chamo essa e uma outra de primavera Mas olha que linda, gente Um colorido das flores São vários tons na mesma planta Muito lindas Olha que lindo canteiro, gente Bem cuidadas as praças Bem aqui de frente com a igreja Bem aqui de frente com a igreja Tanto e florzinhas Eu vou dar um giro aqui na praça Para registrar Para compartilhar com vocês Aqui mais um canteiro As florzinhas estão pequenas Estão podadas Mas olha que lindo Este pingo de ouro, gente Folha toda pintadinha E tem da palmeira gigante também E aqui no pé da palmeira Está cheio de amor perfeito São muito lindas as flores É um colorido muito bonito E a palmeira daquelas Gigante, gente É muito lindas as palmeiras Tem um jabutizeiro andando Lá do outro lado Peguei ele no flagra E aqui florzinhas diferentes E o pardal Tranquilo Mais florzinhas aqui E aqui mais uma palmeira gigante E aqui no pé da palmeira Olha que beleza E olha que lindas Essas matizadas E todas as praças, gente Aqui nas cidades que a gente tem passado Principalmente nessa região mais frio Tem muitas flores E são muito bem cuidados Os jardins muito bonitos E ali, gente O hibisco gigante Pena que não dá para passar Tem essa cerquinha baixa Uma grave baixa E aí a gente não tem acesso lá às flores Mas olha que lindo esse hibisco aqui É gigante a flor E olha o tom É muito lindo esse hibisco A gente tem visto várias, várias tonalidades diferentes Que não tinha visto lá no Brasil E flores enormes Gigantes Eu estou encantada com a diversidade Aqui as arvorezinhas bem podadas Dão um ar muito gostoso na praça Esse verde Algumas árvores bem altas E aqui de novo a planta com as florzinhas coloridas Olha quantas tonalidades, gente Tonalidades diferentes de flores E aqui pessoal Um canteiro bem grande E essas partes das pontas do canteiro São quatro partes Uma suculenta bem miudinha Parecem rosinhas Olha só que linda, gente Muito bonitas as suculentas Muitas flores, gente Um colorido Impressionante, gente Que lindo E a praça É mais uma praça E aí E aí E aí E aí E aí E aqui mais florzinhas, agora na praça no fundo da igreja. Antes eu gravei na frente e agora estamos na pracinha no fundo. E aqui nós estamos a 2.700 de altitude, numa região que chove raramente. Hoje deu uma garoa muito pouquinha, mas é bem pouquinha mesmo, não chega a encharcar. Então é tudo irrigado. Essas flores tem uma cor muito viva, gente. E margaridinhas amarelas. Aqui dá a impressão que foram refeitos os canteiros, gente. E joga um monte de água para encharcar o chão e manter um pouco úmido. E as árvores aqui, muito antigas, gente. Enormes, gigantes. E aqui, gente, olha a beleza desse canteiro. As tonalidades, vários tons diferentes de cores diferentes. Muito lindas as flores. Muito lindas as flores. Uma lindas as flores. Uma lindas as flores. E aqui mais um hibisco, gente. Olha a lindeza da flor do hibisco. São muitas tonalidades diferentes e formatos diferentes de flores. Chegamos em mais uma pracinha aqui. E punata. Muito bonita também. Bastante plantas. Poucas flores. Mas é mais uma praça bonita. O Dalcio já está ali. Já vai coletando as imagens para o canal Jabuti Motorhome. E eu vou coletando as imagens para flores do caminho. São bastante canteiros bonitos, mas bem poucas flores aqui. E as pessoas sentadas. Aqui já estamos na altitude. Jamais um povo bem com traços mais andinos. E aquela paciência. Muitos vendedores ambulantes. Ambulantes não. Param assim nas praças, nas esquinas. E vão vendendo comidas, verduras, frutas e outros objetos. E aqui mais um hibisco, gente. E olha a beleza desse hibisco. As pétalas meio retorcidas, gente. Bem diferente dos outros, mais uma vez, ó. Muito lindo. Gente, eu estou encantada. Olha só. Olha só essas pétalas, ó. Todas torcidas, multicamada de pétalas, muito lindo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foram coletados em duas praças diferentes. E as vendedoras de flores naturais, elas não gostam muito que filme elas. Então, eu passei filmando, mas sem falar nada. E quero agradecer a todos vocês que estão assistindo os vídeos. Que estão compartilhando, colocando comentários. Obrigada, gente. E obrigada a todos vocês que já estão inscritos no canal. E pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram. Se inscrevam pra dar aquela força. Obrigada, gente. Beijos, beijos.